É difícil a gente ver perfis dos Instagrams aí invadidos por golpistas. Do nada, sabe aquele seu amigo aparece vendendo um celular super moderno por um preço bem abaixo do mercado? Como já não é uma novidade, muita gente fica atenta a ver alguma situação parecida. Mas ainda tem quem caia e aí perde dinheiro. Sabia que pra pessoa ter acesso a contas e senhas, os bandidos conseguem roubar até o chip do usuário? E o golpe é C-SUAP, uma prática baseada na transparência do número do telefone de uma pessoa para outra, na transferência. Então presta atenção nessa reportagem pra que você não caia nessa de jeito nenhum. Imagina aí, você tá bem de boa em casa e quando vai pegar o celular pra mexer, se dá conta de que perdeu o acesso das suas principais redes sociais, além de e-mails. E mais, percebe que o número do seu celular tá na mão de criminosos. E isso foi o que aconteceu com a Cristiane. Quando eu fui tentar recuperar o Instagram, que era minha rede social profissional, eu percebi que eu tinha também perdido acesso aos meus e-mails e também não estava conseguindo receber SMS pra tentar recuperar. E o telefone continuava associado. Tanto os e-mails como o telefone continuavam associados à minha conta. Mas eu não conseguia recuperar. Então, somente dois dias depois foi que eu percebi que no meu chip, do meu celular, havia um outro número que nunca foi meu. E o meu número estava nas mãos dos criminosos, né? Então, começou a saga daí. Os criminosos usaram as redes sociais dela pra aplicar golpes de transferência bancária. E fizeram pelo menos 20 vítimas. A Cristiane tentou resolver a situação de várias formas, mas sem sucesso. Eu tentei entrar em contato imediatamente com a operadora, tentei resolver com a operadora, tentei com a Anatel, mas não consegui. Lá constava, esse número é cerca de 14, 15 anos, mas, meu, né? Mas ele estava lá constando que desde 2012 era de uma outra pessoa, e não meu. E aí, como a gente não conseguiu resolver por meio da operadora e a Anatel, aí começou a saga pra procurar um profissional, um advogado, né? Que conseguisse entender tudo o que estava acontecendo pra gente judicializar esse caso. A gente entrou com um processo pra tentar reaver esse número, que sempre foi meu, inclusive eu tenho várias provas, né? Fatura de cartão, né? Do pagamento, enfim, a gente tem várias provas. A gente juntou todas essas provas e a gente está com esse processo pra tentar recuperar esse número. Recuperando o número, a gente consegue recuperar e-mails e redes sociais. A Cristiane foi vítima do golpe SIM-SUAP, que em inglês, SWAP significa troca. Eles se passam pela pessoa proprietária do chip daquela linha, com a obtenção de alguns dados que eles podem ter tido com algum golpe anterior, se passam pela pessoa e solicitam a transferência do chip pra um novo aparelho. Como se você estivesse pegando o seu chip antigo e colocando num aparelho novo. E de posse desse novo chip, dessa informação, eles conseguem espelhar, clonar aquele aparelho original. Porque o chip é como se estivesse desconectado do primeiro aparelho e conectado no segundo. Então eles têm acesso às mensagens, às redes sociais, à lista telefônica e tudo aquilo que os especialistas em segurança alertam. Porque uma vez de posse desses dados, eles podem se passar pela pessoa pra aplicar golpes como se fosse ela. Pra evitar ser vítima desse golpe, é possível adotar algumas medidas de prevenção. Desconfie de links suspeitos, de aplicativos suspeitos, de ligações que te fazem pra fazer download, se passando por empresas ou por bancos ou por aplicativos. Então se alguém ligar, se passando por um banco, uma empresa, alguma informação sua, não forneça nenhum código, não forneça nada que você receba. Você se atentar a ativar aquela verificação em duas etapas, ou a autentificação de dois fatores, né? Nas redes sociais, como o WhatsApp e o Instagram, é possível colocar uma senha que ele pede de tempos em tempos pra que você mesmo vá lá e coloque provando que é você que está acessando. E também pode ser ativada do chip. No cartão que você recebe o seu chip, tem um código PIN que você pode entrar em contato com a operadora, se não conseguir fazer, nas configurações do aparelho, e ativar aquele código PIN, que é uma última barreira de segurança. Caso ative o seu chip em um novo celular, ele te pede aquela senha que está no seu cartão. Mas caso o golpe aconteça com você, é importante seguir algumas instruções. Você pode comunicar às autoridades policiais, né? Por meio de um boletim de ocorrência, que pode ser feito até mesmo de modo online, sem sair de casa, a delegacia civil da Paraíba, a polícia civil, tem que disponibilizar o boletim de ocorrência online, ou procurar a delegacia mais próxima de sua residência, pra fazer o boletim de ocorrência e o registro. E de alguma forma também tentar alertar aquelas pessoas próximas, pra que não caiam no golpe, né? Como a gente vê muitas pessoas postando mensagem, olha, tive minha rede social tomada, tive minha rede social dominada, e não sou eu que estou pedindo dinheiro, não sou eu que estou pedindo venda de coisas, como a gente vê, né? Porque o golpista se utiliza, se passando por você, pra poder aplicar outros golpes em seu nome. É o golpe do PIX, é esse golpe de venda de coisas, né? De pedir dinheiro em seu nome. Então, se for vítima desse golpe, o primeiro passo é alertar as pessoas e registrar um boletim de ocorrência pra se resguardar. Mais a caradão. Atenção, o serviço...